Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí sobre uma polêmica que saiu, né? A Tati aí andando pelo YouTube, né? E a Tati achou uma coisa que a Tati não viu nos stories aí, né? De Graciele Lacerda. Mas, gente, antes de falar sobre esse assunto, que é bem polêmico, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, que você se inscreva. Deixa aquele super like aí pra somar com a gente, tá bom? E vamos que vamos. Gente, Graciele Lacerda aí, né? Teve um padre aí que falou pra ela, e isso ela colocou nos stories dela, né? E teve um canal aí que até compartilhou isso que o padre falou. Que o padre diz assim, que o que ela tem que enfrentar não é a justiça dos homens, mas é a justiça de Deus. Ele quis dizer aí que muitas coisas não acontecem na vida dela, que ela tem muita vontade, né? Porque ela fez algo aí muito errado no tipo de se envolver aí, né? Com um homem que era casado, que era pai de família, que tinha família, e acabou destruindo essa família aí, né? Sendo amante aí por tantos anos. E, gente, a pior batalha que a gente tem não é com o ser humano, não. Realmente é a batalha aí com o mundo espiritual, né? A gente depende dos erros da gente, a gente paga um preço meio alto por isso. E será que é por isso que ela até hoje ainda, aos 41 anos, ela não conseguiu engravidar? Ter essa grande proeza, realizar esse grande sonho de ter aí um filho do marido dela, né? Porque ele tá tranquilo, né? Ele já tem três filhos aí, né? Com a primeira esposa. E ela aí, né? Há 17 anos, junto com ele, ela não conseguiu ainda fazer um filho, né? Que é muito estranho. Porque hoje em dia, gente, a primeira coisa que a mulher faz é fazer o quê? Arrumar um filho aí da pessoa que ela ama. Ainda mais quando o cara tem grana pra bexiga, né? E até hoje aí, né? E fala de tratamento e uma coisa e outra. Embora que em qualquer momento podemos ter uma surpresa aí, né? Porque antes ela não falava muito. Ela não gostava de tocar no assunto aí de gravidez. Agora ela tá falando, né? Com frequência sobre esse assunto, né? Mas tem um canal aí onde tá o padre, né? Falando. E ele deixa bem claro que a maior batalha dela, a justiça que ela tem que enfrentar, essa justiça, essa batalha não é dos homens. Não é aqui. E sim espiritual, né? Ela tem que aí rever muita coisa. Algo que ela fez, não sei, né? Porque o padre sabe do que tá falando. A gente não sabe, né? Mas ele falou com toda certeza aí, né? Que ela tá pagando um preço por algo aí que ela fez. Então, por isso que ela tem vontade aí de fazer algumas coisas e não consegue. E eu tenho certeza que ele tava falando aí na parte da gravidez, sim. De ter um filho. Porque todo casal quer ter um filho, né, gente? E tá demorando muito, né? Pra ela conseguir engravidar. Aí eles falam que é por causa de pandemia, falam que é por causa de projeto, por causa disso, por causa daquilo. Mas, gente, o jeito que eles é, a grana que eles têm, já era pra ter arrumado esse filho há muito tempo, né? Aliás, eles estão juntos faz 17 anos, não é 17 dias, né? 17 anos aí já era pra ela ter arrumado um filho. A não ser que ele aí tá fazendo algo que, às vezes, ele fica com medo aí. O Zezé fica com medo de perder a Graciela aí depois que ela arrumar um filho, né? Gente, é várias questões que a gente tem aí. Mas também tem a questão que a qualquer momento aí podemos ter a notícia, né? Que Graciela Lacerda está grávida. Porque é um assunto aí que ela não gostava de falar, né? É um assunto que ela não gostava e ia entrar em detalhes. E agora ela fala com muita frequência aí sobre gravidez, né? Tá fazendo aí, né? No trabalho dela, ela tá falando da dieta para mulheres grávidas, coisas que não tinha. E agora, né, ela tá com todo esse trabalho aí, ensinando até dietas aí para as mulheres, né? Que estão gravidinhas. Às vezes, ela já entrou nesse projeto porque, né? Com a hora que a gente menos esperar, vem a notícia aí. Pra nós vai ser a notícia. Agora, pra Zilu, Godoy vai ser uma bomba, né? Porque Zilu aí, eu acho que eu tenho certeza que Zilu pensa, eu posso não estar mais aí com o Zezé. Mas eu tenho três filhos com ele. Você está com ele, mas você ainda não tem nenhum. Gente, é complicado. É uma história bem complicada. E pra Zilu aí, pode ser que ela pense que isso é um castigo de Deus aí, né? Por ela ter entrado numa família, né? Por mais que o homem, né? O homem também tenha os seus erros. Só que a mulher tem que ver na onde ela põe o pé dela, né? Tá certo, hoje ela está com ele, Graciela está aí, né? Com o Zezé, é assumida, né? É mulher dele assumida aí. Mas pra isso, ela teve que entrar no meio de uma família. Ela teve que se envolver com um homem casado. E fazer aí, né? Até a mulher dele descobrir. Pra poder ter ele totalmente pra ela aí ser assumida, né gente? Isso daí, realmente, Deus, ele não gosta muito não, né? E ela vai ter que se redimir muito aí. Principalmente se ela é mesmo do jeito que sai muitos comentários aí. Que ela bate os tambores. Se ela acabou com o casamento aí por bater tambores, aí piorou mais a situação dela, né? Mas eu desejo aí, né? Muita felicidade pra Graciela e Lacerda, pro Zezé de Camargo. Que eles sejam felizes, né? Que Deus abençoe eles aí. E que eles recebam, assim, o perdão, né? De Deus. E pra ver se consegue ser felizes aí. E vem uma criança aí, né? Pra unir mais o casal. Porque um casal, gente, com filhos, é bem... É bem mais gratificante, né? Deve ser triste você tá com a pessoa que você ama e você não conseguir ter um filho. Porque ela não tem nenhum, né? Então, tipo... Eu acho que ela sente um pouco. Porque ela não consegue engravidar. E tem que ficar fazendo tratamento. Uma coisa e outra. E essa criança nunca vem. São coisas que nem tudo eles falam, né? Muitas coisas ficam escondidas. Mas pode ser aí, gente, também. Que a qualquer momento, né? Ela aparece com uma notícia. Como eu disse, ela tá muito focada aí. Ensinando dieta aí para as grávidas. Coisas que ela não fazia. E ela tá falando sobre o assunto aí de gravidez muito frequentemente. Né? Então, é isso aí, pessoal. Você que não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixa aquele super like. Vem somar com a gente, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Fui. Não esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu like, meu povo. E vamos que vamos.